8 melhores Station Wagons ou peruas, como você prefira chamar, para você que está pensando em comprar seu próximo carro, trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, quer um carro dessa categoria, não está querendo pegar um SUV que é a moda do momento, está querendo sair fora, então vem comigo que nesse vídeo vou trazer várias sugestões interessantes de excelentes veículos aí na configuração de Station Wagons. Se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2023, começando aqui com o primeiro da lista, vamos pegar uma opção de veículo um pouco mais acessível, que é até um pouco esquecido hoje no nosso mercado, que seria o Chevrolet Corsa, o Egon, GLS 1.68 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2000. A tabela de um carro desse hoje está em R$ 12.435, é claro, carros um pouco mais antigos assim, vai depender também de outros fatores, como o estado geral de conservação, quilometragem, se é um carro que foi bem cuidado, foi bem revisado, né? Então, aqui os preços podem variar um pouco, talvez você encontre um ali num estado um pouco mais raro, na faixa dos R$ 15.017, vai depender muito. Mas aqui, num estado médio de conservação para o ano modelo, está sendo em média negociado nessa faixa de preço conforme a tabela FIP. E esse Corsa, o Egon, ele vem equipado com um motor GM Família 1, bem conhecido do nosso mercado. É um motor de comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada, que entrega 92 cavalos de potência com torque de 13 kgfm. Para a época, são números até bem razoáveis. E para um carro de 1.020 kg, a relação de peso-potência fica em 11.1 kg por cavalo. Aqui, é uma perua, um Station Egon derivado de um hatch compacto, então é um carro um pouco mais leve que ainda vai ter um desempenho adequado. Câmbio manual de cinco marchas, bons engates até bem precisos, se tratando aí da época desse veículo. E o compartimento de bagagens tem capacidade para 401 litros. Claro, quem está procurando um carro desse, espera o mínimo de um bom espaço para levar bagagens ou o que precisar. Então, aqui não seria diferente. E ainda conta com banco traseiro rebativo e bipartido, caso você precise aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Pneus medidas 185-6014, sem problemas para você encontrar hoje no mercado. E o consumo, falando aqui de dados oficiais, de ficha técnica, na cidade é um carro que faz 11.5 km por litro, na estrada 16.9. Lembrando que esses dados foram obtidos na época que esse carro era 0 km, numa época em que a gasolina tinha um percentual menor de etanol ali na sua composição também. Então, é claro que hoje, na prática, vai ser difícil você conseguir esses números. Eu digo que médias mais realistas para um carro desse aí na estrada seria algo em torno de 15 km por litro, 15.5, você andando ali de forma tranquila. Dentro de cidade, uns 9, no máximo 10 km por litro também é bem plausível de você conseguir. E nessa versão GLS, que era a mais bem equipada da época, vinha de série com vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve e farol de neblina. E os opcionais de direção hidráulica, ar-condicionado e freios ABS. Então, aqui já vai a primeira dica, né? Vai pegar um carro desse, procure um que tenha, pelo menos, os opcionais de direção hidráulica e ar-condicionado. Vai te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e vai facilitar a revenda desse veículo também. São justamente os dois itens mais caros e mais valorizados, mais procurados hoje em um carro usado, ainda mais nessa época, e que não vinha de série nessa versão. Então, você tem que procurar com um pouco mais de calma para tentar pegar um que já tenha esses itens aí. E os pontos positivos principais de você pegar um Corsa desse, é a sua robustez, confiabilidade mecânica, o motor de peças baratas, fáceis de encontrar. Você consegue manter, até nos dias atuais, sem maiores problemas. É um motor que não tem maiores relatos de problemas crônicos, bem robusto, confiável. Se você cuidar da manutenção básica e pegar um carro desse também, que tenha sido bem cuidado, dificilmente vai te dar maiores problemas. Desempenho ok, consumo de combustível também é bom. Boa lista de equipamentos, se você pegar com a maioria daqueles opcionais lá que eu falei. Boa qualidade do acabamento interno, materiais de melhor qualidade em forros de porta, em bancos, nessa versão GLS. E claro, também comparando com outros da categoria, muito bom e com certeza. Carro confortável rodar e com uma boa capacidade de porta-malas. No entanto, não é dos mais estáveis ao fazer curvas. Suspensão é um pouco mais de carro compacto mesmo, não tem aquele refinamento, aquele ajuste mais para desempenho. Então, cuidado em curvas de alta velocidade. Espaço interno, para quem vai no banco traseiro também não é dos melhores. Até ali no banco traseiro ainda é um hatch compacto, então de dimensões um pouco mais reduzidas. É um carro que também é um pouco baixo em relação ao solo, costuma raspar com facilidade. E como toda perua, toda station wagon aí, é um carro hoje mais difícil de você revender. São poucas pessoas, um mercado muito menor que busca um carro desse, que vai querer comprar um carro desse futuramente. Então você tem que ter isso em mente, vai comprar um carro desse, legal. Só que quando for revender, vai ser um pouco mais difícil comparado, por exemplo, com o próprio Corsa Hatch, não é verdade? Mas para você que quer um carro com um pouco mais de espaço interno e também um pouco mais de capacidade de porta-malas, de compartimento de bagagens, dá para pensar na Volkswagen Paraty Track & Field 1.68 válvulas flex manual 2005, tabela R$ 24.481. Inclusive, na minha opinião, uma das melhores versões da Paraty na sua terceira geração. Aqui já com o motor AP 1600, de comando de válvula, simples no cabeçote, acionado, pouco redentada. E nesse ano de 2005, ele gera flex. E eu fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, tudo para você ficar ligado. Antes de comprar um carro com esse motor, vou deixar o link para o vídeo completo na descrição. Mas aqui nesse ano de 2005, esse motor 1.6 gerava potência de 97 cavalos na gasolina e 99 no etanol. Com torque de 14.1 kg de forçamento na gasolina, 14.4 no etanol. Paraty tem o peso de 1.030 kg, então a relação de peso potência é de 10.4 kg por cavalo. Aqui já tem um desempenho um pouco melhor também comparado lá com o Corsa. Câmbio manual de cinco marchas, excelentes engates, justos, precisos, muito bom aí para o dia a dia. Capacidade de bagagens é de 437 litros, conta também com banco traseiro rebatível. Então também dá para levar as malas aí da família inteira numa viagem aí se você precisar. E ainda conta com um rack de teto, caso você queira levar mais coisa ainda nesse carro, você consegue. Medidas de pneus 9555 15, bem comuns para esse aro, só que esses pneus são de perfil um pouco mais baixo. Podem jogar um pouco contra na questão do conforto ao rodar. Consumo na cidade 6.2 km por litro com etanol, 9.3 com gasolina, estrada 8 no etanol, 12 na gasolina. Aqui na prática Paraty você já consegue números ali na casa dos 3, 14 km por litro com gasolina na estrada, aí também sem maiores dificuldades. Versão Track and Field de série vinha com direção hidráulica e alerta de velocidade que você podia configurar lá no quadro de instrumentos. E opcionais de vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de ligar leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal, além de faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som também opcional vinha com leitor de CD e até volante multifuncional. Estou falando de um carro 2005 também derivado de um compacto. Então, excelente lista de equipamentos. Claro, você tem que procurar uma que tenha também pelo menos o ar-condicionado já instalado aí como opcional, para você também ter uma maior facilidade de revenda. Mas é um carro que entrega uma boa robustez, confiabilidade mecânica, com peças baratas, também fáceis de encontrar. Tranquilo demais de manter hoje aí uma Paraty, com um bom desempenho aliado a um bom consumo de combustível. Se você andar de forma tranquila com esse carro, ele vai te surpreender muito positivamente. O acabamento aqui dessa versão Track and Field também, ele é um pouco melhor comparado com as versões de entrada aí da Paraty. É um carro bem versátil, como eu disse, além de ter banco traseiro rebativo, ainda conta com rack de teto para você levar mais coisas ainda. Mas se você não puder rebater o banco desse carro, vai que você está levando três passageiros do banco de trás. Ainda assim, você tem uma boa capacidade lá de bagagens para levar o que precisar. Nessa versão também, a suspensão é elevada em 27 milímetros. Então, não raspa o fundo ali com facilidade. E para o segmento aí das Station Egons, das peruas, ainda mais se tratando de uma mais compacta, é um carro que sim tem uma boa procura aí, que você vai conseguir revender com um pouco mais de facilidade. Claro que ela tem seus pontos de atenção. Existem algumas ocorrências aí de trincas na carroceria desse carro. Como toda linha Gol, né, G2, G3, G4, ali em torres dos amortecedores, parede de corta-fogo, túnel central, tem esses relatos aí de falhas estruturais. Além disso, também só vale a pena se você pegar essas Paraty que já vem com aquele rack de teto. Valoriza ela bastante aí na hora da revenda e vai te dar um pouco mais de versatilidade também para levar bagagens. Também é um carro que já saiu de linha há bastante tempo aí nesse ano de 2005 para 2006, mudou de geração. Algumas peças de acabamento mais exclusivas hoje são um pouco mais difíceis de encontrar e quando se encontra são um pouco mais caras. Isso vale também lá para o Corsa Wegon. Passando para o terceiro da lista, pegando um carro um pouco mais novo aqui, de melhor revenda ainda, dá para pensar na Fiat Palio Adventure Locker. 1.8 16 válvulas Flex Manual 2012, tabela R$ 37.391. Aqui é a Palio Weekend na sua versão aventureira e em sua quarta geração. Nesse ano de 2012, ela já vinha equipado com os motores e-torque da Fiat, de comando de válvulas simples no cabeçote acionados por corrente. Então, uma manutenção a menos para você se preocupar que é um motor que não exige troca preventiva de correr dentada. E a potência aqui é de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, com torque de 18.4 kgfm na gasolina, 18.9 kgfm no etanol. Aqui ainda não é dos mais pesados, 1.216 kgfm. Relação de peso e potência, 9.1 kgfm por cavalo. O desempenho aqui está ficando melhor a cada nova sugestão que estamos falando, não é verdade? Câmbio manual de 5 marchas C510, mecanicamente bem confiável, bem resistente, só que os engates aqui são mais imprecisos. É uma alavanca ali que você tem que se acostumar no primeiro momento com a posição das marchas. Mas também tem uma melhor capacidade de bagagens, 460 litros. E conta com banco traseiro rebatível de série e tinha o opcional de banco traseiro bipartido. Então, também vale olhar com calma para tentar encontrar uma que tenha esse opcional interessante aí. Medidas de pneus, 205, 7015, pneus largos, perfil alto para dar um visual mais aventureiro, dá um pouco mais de aderência em estradas de terra, principalmente. E, geralmente, a palha de ventre vinha com pneus de uso misto, né? Que jogam um pouco contra na questão do consumo de combustível. Na cidade, é um carro que faz 6.9 km por litro com etanol, 9.8 com gasolina. Estrada 7.9 no etanol, 11.3 na gasolina. Eu digo que, na cidade, esse consumo está até bem otimista. Então, um carro que tem a tendência de ter um consumo mais elevado, não só pelos pneus de uso misto, mas também pelo motor, que já entrega um maior desempenho. Um carro aqui um pouco mais pesado, relativamente comparando com os outros compactos que falamos até o momento. Então, não vai ser muito econômico aí na prática. Mas entrega já de série. Direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, mas freio ABS e farol de neblina. E opcionais de vidros elétricos nas portas traseiras, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vinha com leitor de CD e, opcionalmente, podia vir com conexões USB e Bluetooth. Nesse ano de 2012, antes daquele facelift no interior, ainda não tinha comandos no volante. Pontos positivos de uma Palio e Candy Adventure, é o seu motor também bem confiável, resistente, com boa oferta de peças aí para os dias atuais, sem maiores problemas para você dar manutenção também. Tem a vantagem de usar corrente no lugar de correr dentada. Boa lista de equipamentos, ainda mais pegar com a maioria dos opcionais disponíveis. Carro com boa capacidade aí para carga, né? Boa capacidade aí do compartimento de bagagens. Confortável ao rodar, suspensão mais voltada para essa característica mesmo. Eu diria até bem mais confortável do que Corsa Wagon e Paraty, com boa altura do solo. Aqui nesse design mais aventureiro, é um carro também de suspensão elevada, então não raspa ali o fundo com facilidade. E também, ótima opção de custo-benefício se você pegar uma bem equipada pelo preço, pelo ano de fabricação. Eu digo que vale muito a pena, com certeza. Sem falar na questão da revenda aqui da categoria das Station Wagons, né? Ainda mais de porte compacto, é a mais procurada e com certeza. Mas tem seus pontos de atenção. É um motor fraco em baixas rotações. Você tem que esticar mais as marchas para ver todo esse desempenho ali aparecer de quase 19 kg de forçamento de torque, se estiver abastecido com etanol. Então, na prática, é um carro que vai tender sim a ter um consumo mais elevado, infelizmente. Peças de acabamento externas, né? Nessa versão aventureira, são um pouco mais caras. O que tende também a elevar o preço do seguro. Espaço interno para quem vai no banco traseiro não é dos melhores. Estepe fica localizado embaixo do veículo de ruim acesso. Não é também dos melhores com relação a isolamento acústico. E questão também dos pneus ATR, né? Como eu disse, eles jogam contra na questão do consumo de combustível e também do desempenho, né? Amarra um pouco o rolar ali se você pega muito asfalto, né? Então, se você não tem necessidade de pegar estrada de terra frequentemente, não pega muito barro com esse carro, vale a pena, quando possível, substituir esses pneus por pneus ali de desenho mais voltado para o asfalto. Vai melhorar sensivelmente o desempenho desse veículo. Passando para o quarto da lista, para você que quer uma opção aí de Station Egon mais refinada, com maior espaço interno, até um melhor desempenho e com câmbio automático, dá para pensar na Toyota Fielder XEI 1.816, válvulas, gasolina automático 2006. Tabela, R$ 34.768. É claro, porte maior, derivado de um sedã médio, vai ser um carro um pouco mais caro, né? Tem toda aquela fama também, né? De ser um carro confiável, de mecânica confiável aí da Toyota. Então, é um carro mais caro de adquirir. Aqui falando em mecânica, né? O motor é um ZZFE, duplo com a manda de válvulas no cabeçote, acionado também por corrente e conta com variador de fase para as válvulas de admissão, aquele motor VVTI aí da Toyota. Com 136 cavalos de potência e 17,5 kg de força a metro de torque. Perua média de 1.250 kg, relação de peso-potência 9,2 kg por cavalo. Desempenho aqui é muito bom. Mesmo com o câmbio automático de quatro velocidades, é o A245E, de trocas de marcha suave, sem trancos aí, como todo bom câmbio convencional. Deve ser também acoplado ao motor por conversor de torque. É um câmbio que, na prática, vai te passar um bom conforto aí. Claro, se você pegar um carro desse, bem cuidado. Com as manutenções em ordem, tudo revisado. Aí sim, eu digo que vale muito a pena. E para te ajudar nessa hora, quando você for avaliar um carro para comprar, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais técnica, de forma mais objetiva e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book como avaliar um carro usado ou guia completo. Além disso, a Fielder tem uma capacidade de carga de 411 litros e conta com banco traseiro rebativo e bipartido. E também vem equipada com rack de teto. Pneus são nas medidas 1.956015, bem convencionais e apreciaram. E o consumo na cidade é de 8.6 km por litro. Na estrada, 2.9. Aqui, sim, eu digo que são médias mais condizentes com a realidade desse carro. Lista de equipamentos de série dessa versão XEI vem com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal, mais freios ABS. O único opcional disponível aqui são os bancos de couro. Sistema de som de série também vinha com leitor de CD apenas. É claro, estamos falando de um veículo 2006. Não dá para esperar muita conectividade, tecnologia embarcada ainda. Mas é um carro que entrega excelente robustez, confiabilidade mecânica, assim como a sua versão sedã, com bom desempenho, consumo de combustível razoável, se tratando de uma perua de peso médio também, porte médio, câmbio automático, excelente qualidade do acabamento interno, bons revestimentos de painel em soft touch, forros de porta, bancos em tecido de excelente qualidade, se não vierem com os opcionais de couro que também são de ótima qualidade, suspensão mais macia também, entregando um excelente conforto ao rodar, boa capacidade até de bagagens, conta com banco traseiro rebatível, bipartido, rack de teto, é um carro também bem versátil, e de revenda um pouco mais fácil também para quem quer uma Station Wagon. Pontos de atenção, motor 1.8 VVTi, exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo, ele trabalha com tuchos mecânicos, se você não fizer essa manutenção, é um motor que com o tempo pode passar a perder um pouco de potência e gastar mais combustível, o que não é legal. Além disso, tem recall em aberto para airbag do passageiro, se você estiver pegando um carro desse que não tem atendido a todos os recalls que tem lá disponíveis para ele, você hoje em dia não consegue transferir um carro desse para o seu nome, então vai a dica aí também. Passa também por escassez de algumas peças de acabamento, já saiu de linha há um bom tempo lá por meados de 2008, também nessa versão perua, é um pouco mais difícil ainda de você encontrar algumas peças que são específicas desse modelo de carroceria, então vai um ponto de atenção aí também. Mas passando para o quinto da lista, para você que gostou da ideia da Paraty, mas que é um carro um pouco mais moderno, que entrega um pouco mais de estabilidade também ao fazer curvas, dá para pensar na Volkswagen Space Fox versão Sportline 1.68 válvulas Flex Manual 2013, tabela 41.408, aqui a Space Fox de segunda geração. Já com o motor EA111, que eu também já fiz um vídeo completo só sobre esse motor, todos os pontos de atenção para você ficar ligado, o link também vai estar na descrição. Comando de válvulas simples do cabeçote acionado por correia dentada, entregando potência de 101 cavalos na gasolina e 104 no etanol, com um toque de 15.4 kg de forçamento na gasolina e 15.6 no etanol. São números razoáveis para um carro de 1.143 kg. Relação de peso-potência, 11 kg por cavalo. Está na média ali no aceitável para a proposta desse carro. Câmbio menor de 5 marchas, MQ200 de excelentes engates justos, precisos, eu diria que um dos melhores do mercado com relação à precisão nos engates. Porta-malas, 430 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e corrediço. Você consegue deslocar o encosto dele um pouco para frente ou para trás para você favorecer ou espaço para bagagens ou espaço para os passageiros. Medidas de pneus 955515, perfil um pouco mais baixo também, jogam um pouco contra na questão do conforto ao rodar, mas favorecem na estabilidade. Consumo na cidade, 7.2 kg por litro com etanol, 9.4 com gasolina. Estrada, 10.1 no etanol, 13.1 na gasolina. Médias bem razoáveis, eu diria. E na parte de equipamentos, versão Sportline vem com direção hidráulica, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal mais freios ABS, faróis e lanterna de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o único opcional disponível, curiosamente, é a coluna de direção ajustável em altura e profundidade, assim como o sistema de som, que também era opcional. Se equipado, vinha com leitor de CD, USB, cartão de memória, Bluetooth e o volante multifuncional. Então, é até bem curioso, né? Um carro que você tinha que pagar a parte para ter a coluna de direção ajustável, mas já vinha até com retrovisor fotocrômico e faróis e limpadores de acionamento automático de série nessa versão Sportline. Então, é um carro muito bem equipado, aí eu diria, para a categoria T. Pontos positivos, motor bem resistente, confiável. Se você cuidar da manutenção preventiva. E, claro, também pegar um carro que tenha sido bem cuidado. É um motor que não aceita outro óleo que não seja aquele especificado lá no manual do proprietário. Para esse ano de 2013, ainda usava a norma VW-5200. Para você entender melhor sobre essas normas, qual óleo se aplica para cada uma dessas normas, também já fiz um vídeo completo que eu vou deixar na descrição. Mas aqui, você não pode inventar muita moda com esse motor. Tem que colocar o óleo recomendado e nada além disso. Fazendo dessa forma, é um motor que não vai te dar maiores problemas no dia a dia, no uso mais prolongado. É um motor, sim, que você encontra peças com facilidade hoje em dia. E, no caso da Space Fox também, em conjunto de suspensão, freios, de uma forma geral, tudo se resolve com muita facilidade. É um carro que também entrega um ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro. Teto mais alto, que também é bom para pessoas de maior estatura. Versatilidade, banco traseiro rebatível, também conta com rack de teto. Porta-malas tem uma capacidade ali também já razoável para a categoria. Boa lista de equipamentos. Carro também de boa altura do solo, não raspa com facilidade. Aqui, sim, já tem uma suspensão mais voltada para entregar uma melhor estabilidade, mais segurança, principalmente em curvas de alta velocidade. Então, outro ponto bem positivo. E eu diria que também aqui é um veículo bem procurado para o seu segmento das Station Wagons mais compactas. Pontos de atenção para ficar ligado com a Space Fox. Coxinho do amortecedor dianteiro, costuma estourar com facilidade. E não aceita também muito bem peça paralela. Se você coloca um coxim paralelo ali, ele não vai durar muito, vai estourar de novo. E você vai ter que fazer a mesma coisa duas vezes. Então, vai trocar componentes de suspensão, principalmente dessa linha Volkswagen. Dê preferência para peças originais, se possível, ou pelo menos de primeira linha de fabricantes mais conhecidas, mais confiáveis. Além disso, tem vários relatos de falha no filtro anti-chama também relacionados com uma peça de baixa qualidade. Se vai trocar um filtro anti-chama desses motores, também coloque um original, não é caro. E você vai ter um componente com uma maior durabilidade. Um detalhe também desse carro, que tem um preço mais elevado de manutenção, é o rolamento de roda traseiro. Ele tem uma construção diferente. Se você precisar trocar, vai ser um pouco mais caro do que em outros veículos similares. O acabamento também interno, ele não é muito bom. É plástico duro para todo lado. Faz bastante ruído com o passar do tempo, o que pode incomodar algumas pessoas. Colunas A, que sustentam o parabrisas, são mais largas. Então, aumentam aquela área de ponto cego, prejudicam um pouco a visibilidade ali em situações de ultrapassagem ou no cruzamento que você estiver passando. Então, atenção redobrada nesses momentos. E também, já falei dos pneus de perfil baixo que jogam contra na questão do conforto ao rodar. Passando aqui para o sexto da lista, para você que quer um carro mais confortável, mais requinte e com um ótimo acabamento interno, dá para pensar. Na Renault Megane Grand Tour Dynamic 2.016 válvulas, gasolina manual ano 2010. Tabela R$ 25.547. Olha só, derivado também de um sedã médio, assim como a Fielder, porém bem mais barata. Claro, tem algumas razões para isso, mas aqui é um carro que vai entregar uma melhor relação ainda de custo-benefício. Começando pelo motor, que é o F4R, bem confiável, bem resistente da linha Renault, se você também pegar um de boa procedência. De duplo comando de válvulas no cabeçote, aqui acionado por correia dentada, então tem que fazer a manutenção preventiva, troca dessa correia, assim como o tensor também. E variador de fase para as válvulas de admissão. A potência é de 138 cv, com torque de 19.2 kgfm. Megane Grand Tour já é um carro um pouco mais pesado, 1.365 kgfm, mas ainda assim conserva uma boa relação de peso-potência de 9.9 kgfm. Mais que suficiente para você fazer uma viagem com passageiros, mais porta-malas carregado, sem passar muita raiva na hora das retomadas de velocidade e das ultrapassagens. O câmbio aqui é manual de seis marchas, então ele tem uma marcha extra para tentar buscar uma melhor economia de combustível, principalmente na estrada. O que é muito bom. E o compartimento de bagagens tem capacidade para 520 litros, um dos maiores aí da categoria, com certeza. E conta também com banco traseiro arrebatível, bipartido e rack de teto, caso esses mais de 500 litros ainda não sejam suficientes para você. Pneus são nas medidas 205 e 5516, são uma das medidas mais comuns aí de se encontrar para esse aro. E o consumo na cidade é de 8.2 km por litro, na estrada 11.5. Também não dá para esperar um veículo muito econômico, sendo que ele pesa mais de 1.300 kg, motor 2.0, não é verdade? Mas a lista de equipamentos aqui de série já entrega direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade. Vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos. Alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída de ar para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, duplo airbag frontal, mais freios ABS, cinto de três pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanterna de neblina. E o sistema de som vem com leitor de CD e comandos lá na coluna de direção, como todo carro francês aí de época. Então, bem completinho aí, se tratando de um 2010. Pontos positivos principais, motor confiável, resistente, aí não tem maiores relatos de problemas, defeitos crônicos, bom desempenho, ótimo acabamento interno, é um carro que entrega excelentes revestimentos em painel, bancos em veludo de excelente qualidade, além de um ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente capacidade de porta-malas, também entrega uma ótima versatilidade, conta também com rack de teto. Ótima lista de equipamentos de série nessa versão Dynamic, também é um carro mais confortável ao rodar. Não tem aquela suspensão tão macia quanto uma Fielder, mas ainda assim entrega um bom nível de conforto com ainda uma certa estabilidade. Por essas e outras razões, carro é de bom custo-benefício, olha só, no ano de 2010 custando R$ 25.500,00 aí conforme a tabela FIP. Uma Fielder 2006 custa bem mais que isso, custa R$ 34.700,00, então a Megane entrega mais por um preço menor. Claro que existem algumas razões para isso, o consumo de combustível é mais elevado, tem vários recalls em aberto para essa Megane, envolvendo bomba de combustível, fechaduras das portas, alto-falantes, para-brisa, luz de airbag, fixação do spoiler traseiro, dentre alguns outros que acabaram incomodando um pouco os donos desses carros na época que era novo, semi-novo. Então, com isso, o veículo acaba se desvalorizando um pouco mais no mercado. Também passa por escassez de peças de acabamento e com isso se tornou hoje um carro mais difícil de se revender. Por isso, quem está querendo revender uma Megane dessa, por exemplo, acaba tendo que baixar um pouco mais de preço para poder encontrar um comprador. Com isso, ela se desvaloriza mais frente a uma Fielder, que é uma das suas principais concorrentes. E outro detalhe também, eu digo para você, evitar as versões equipadas com câmbio automático, que era aquele famoso AL4 de quatro marchas, que tem maiores relatos de problemas crônicos, é um câmbio mais problemático, costuma quebrar com facilidade, vai te dar um gasto, uma despesa, uma manutenção extra. Mesmo se não quebrar, você ainda tem aquela manutenção extra da troca do fluido de transmissão. É claro que lá na Fielder também você vai ter esse custo extra. Só que a questão da confiabilidade mecânica vai mandar muito, ainda mais em carros já um pouco mais usados. Então, vai pegar uma Megane Grand Tour, pegue sempre com câmbio manual. Passando para o sétimo da lista, que para você que quer um carro mais clássico, talvez até vai pagar um pouco acima de tabela para encontrar um estado mais raro de conservação, mas pode ser aí também uma boa opção de compra, por que não? Um Chevrolet Suprema 4.1 CD, gasolina manual, 1996. Tabela de um carro desse hoje. Sinta na cadeira para ouvir. R$ 36.181. É um carro que, assim, subiu de preço de uma forma sem precedentes. Claro, tem toda aquela mista, que é um carro já mais clássico, colecionável, que está quase chegando ali nos seus 30 anos de fabricação. Se estiver em estado mais raro, já dá para pegar uma placa de coleção ali, e ainda vai aumentar ainda mais o preço desse carro. Então, é um veículo aí mais para quem quer essa pegada. Quem gosta de uma Perú, de uma Station Ego, mas quer um carro mais colecionável, vamos dizer assim. Eu diria que, na prática, você vai ver anúncios desse veículo aí, até mesmo acima dessa tabela FIPE aí. Então, é um carro mais aí de nicho mesmo. Nessa versão 4.1, né, quem lembra da Suprema? Era equipada com motor PowerTech C41GE de seis cilindros. Basicamente, uma evolução daquele motor seis cilindros em linha lá do Opala. Só que aqui, já com injeção eletrônica. Mas ainda conta com comando de válvulas lateral, comando no bloco, que era um tipo de construção de projeto mais comum lá dos anos 80, 70, até os anos 90 ainda sobraram alguns carros aí com essa tecnologia. Hoje em dia, já praticamente não se vê. E aqui, o interessante é que o eixo do comando de válvulas fica bem próximo ao eixo do virabrequim. Então, nem precisava de corredentado ou de corrente para fazer o sincronismo. Ali, as duas polias desses eixos, elas eram do tipo engrenagens, né, que já se acoplavam diretamente. Então, dispensa qualquer tipo de manutenção preventiva. E a injeção eletrônica aqui, ela já é do tipo MPFI, né, de quatro bicos. Então, a potência é de 168 cavalos e o torque é de 29.1 kgfm. Um motor bem torcudo aí para quem curte bom desempenho, está aí uma excelente opção. E isso tudo acoplado a um veículo de tração traseira já dá para imaginar, né? Então, bem interessante. Hoje em dia, não se vê muito aí esse tipo de configuração. E, naturalmente, a Suprema é um carro bem pesado, 1.530 kgfm. Relação de peso e potência, 9.1 kgfm. Desempenho também mais que suficiente. Com câmbio manual de cinco marchas e engates até bem precisos. E um compartimento de bagagens de 540 litros. E se isso ainda não for suficiente, também dá para rebater parte ou todo o encosto ali do banco traseiro. Pneus são nas medidas 205, 60, 15. Aqui já não tão comuns para esse aro 15, mas entrega um perfil ali um pouco mais alto para favorecer o conforto ao rodar. Consumo na cidade. Aqui também sente na cadeira para ouvir. 6 km por litro. Estrada, 9.7. E olhe lá. Dependendo da sua forma de guiar, se você empolgar com esse desempenho desse carro, não vai fazer nem isso aí na prática. É um veículo mais pesado, de consumo bem elevado. Mas também entrega uma excelente lista de equipamentos para a época. Ali, meados dos anos 90, já vem de série nessa versão CD. Com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrodusores elétricos, rodas de liga leve, alarme. E além de ar-condicionado com saída para o porta-luvas, painel digital, que era um destaque desse carro e alguns outros aí da Chevrolet na época. Tudo ali em formato de display, não tinha nenhum ponteiro ali no quadro de instrumentos bem interessante para a época. Além de computador de bordo e retrovisor fotocrômico. Ainda tinha os opcionais de teto solar elétrico, bancos de couro e câmbio automático de quatro velocidades. E o sistema de som, naturalmente, vinha com um toca-fitas, né, também, aí, tecnologia dos anos 90. Então, era um carro, assim, muito bem equipado para a época, entregando aí um nível de conforto de requinte acima aí dos Vectra, por exemplo. E até com um motor bem robusto para a época. Só que, é claro, hoje em dia, você tem que olhar com muita calma, com muita atenção, fazer uma boa avaliação técnica para ver se o carro que você está olhando para comprar não tem muita coisa para fazer. Se o motor ainda está ali, bem cuidado, com as revisões em ordem. Então, tudo isso vai fazer bastante a diferença se você vai comprar um carro desse, vai ter gastos extras inesperados ou não. Mas, entrega um bom desempenho, é um carro confortável demais ao rodar, excelente acabamento interno, veludo ali nos bancos também de excelente qualidade, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, ótima lista de equipamentos nessa versão top de linha aí, né, a CD. Além de ótima estabilidade ao fazer curvas, carro também com uma suspensão mais refinada para isso. Além de entregar tração traseira, né, para quem curte, além de entregar uma excelente capacidade aí para bagagens caso você precise. Mas, é claro, que a Suprema tem um consumo de combustível bem elevado, passa por escassez de peças, tanto de acabamento, né, um carro que já saiu de linha há bastante tempo, como também de peças mecânicas. É um motor de tecnologia bem mais antiga. Então, tudo hoje vai ser mais difícil de encontrar, se você encontrar vai ter preços mais elevados. Então, não é só desembolsar aqueles R$ 36.000, R$ 37.000, por exemplo, aí da tabela FIP num carro desse, se é que vai estar nesse preço aí de vinda. Também tem que ter uma grana separada ali para você dar uma revisão num carro desse quando comprar e ter em mente que não vai ser muito barato. Mas, mesmo assim, eu ainda digo que esses motores 4.1 são relativamente mais acessíveis de você manter comparado com aquela outra opção de motor que tinha nos Suprema e nos Ômega um pouco mais antigos, né, que era o 3.0, era o motor que vinha importado. E esse aí é ainda mais difícil de você encontrar peças hoje em dia. Também é um carro de bom espaço interno, claro, só que ele tem um túnel central bem elevado, justamente pela tração traseira, né. Então, além de passar o sistema de escapamento ali, tem que passar o eixo cardan também. Então, espaço para os pés de quem vai no meio do banco traseiro é bem limitado. Também é um carro mais difícil de você achar um hoje aí bem cuidado, em estado mais raro de conservação, por um preço minimamente acessível, né. Claro que se você achar um aí em excelentes condições, vai estar com o preço bem acima da tabela FIP. É um carro que já está virando aí um colecionável, já virou na verdade, né, já participa dos encontros aí de carros antigos. Então, é um carro mais voltado para quem curte essa pegada, né, de um carro mais clássico, realmente para dar uma voltinha ali fim de semana. Mas passando aqui para o oitavo da lista, para você que quer um carro com excelente tecnologia embarcada aí na categoria das Station Wagons, Dá para pensar no Volkswagen Jetta Variante 2.520 válvulas gasolina automático 2010, tabela R$ 47.780. Aqui é o Jetta de quinta geração com carroceria Station Wagons, né. Então, mesmo conjunto mecânico lá do sedã, o motor é a 855 de 5 cilindros em linha, com duplo comando de válvulas no cabeçote acionados por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 170 cavalos nesses 2010s, com torque de 24.5 kgfm. Claro que vai ser um carro bem pesado, 1.466 kgfm, mas ainda assim entrega uma excelente relação de peso-potência de 8.6 kgfm. Vai te dar um ótimo desempenho. O câmbio automático de 6 velocidades é o Aisin TF60SN ou 09G, ou mais comercialmente conhecido como Tiptronic. É um câmbio de trocas de marchas suaves, sem trancos. É um câmbio que não tem maiores relatos de problemas, defeitos crônicos. Tanto é que, depois de várias atualizações, ele ainda é utilizado até hoje nos veículos 0 km da Volkswagen. Então, é um câmbio realmente projetado para durar, desde que você cuide também da manutenção preventiva. Mesmo a montadora não recomendando troca de óleo periódica preventiva, eu digo que não existe óleo vitalício, não existe óleo que vai durar a vida toda do veículo. Se você vai pegar um carro desse aí, olha só, com mais de 10 anos de uso, talvez vai estar ali chegando nos seus 200 mil km rodados, é claro que ele tem que ter passado pelas trocas de óleo de câmbio, troca de filtro, porque uma hora o óleo perde suas propriedades de viscosidade, de lubrificação, de troca térmica, de pressurização, e com isso vai acabar danificando, desgastando mais rapidamente os componentes internos dessa transmissão. E se isso acontecer, prepare o bolso, porque não é barato. Então, vai pegar um carro desse, faça uma boa avaliação e verifique como que está o histórico de manutenção, principalmente do motor desse veículo, que também é de manutenção mais cara, quanto também do câmbio. Além disso, a Jetta Variante tem uma excelente capacidade de bagagens, que é de 515 litros, e também conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus são nas medidas 205, 55, 16, sem sustos, e o consumo na cidade é de 7,4 km por litro, estrada 10,7. Também não vai ser muito econômico, né? Só que entrega também aqui uma excelente lista de equipamentos de série, já com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade. Vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de duas zonas, com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade, retrovisor fotocrômico, seis airbags mais ABS, cinto de três pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade e faróis e lanterna de neblina. E ainda tinha os opcionais de bancos de couro, teto solar elétrico, faróis de xenon e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som de série também já vinha com leitor de CD, USB, cartão de memória, Bluetooth e volante multifuncional. Aí também é um carro muito bem equipado, se tratando do ângulo de fabricação, é claro. Derivado também de um sedã de porte médio, que tinha uma excelente lista de equipamentos, batia de frente lá com sedãs de porte maior, inclusive. Então, é claro que a sua versão perua vai vir com um excelente nível de tecnologia embarcada. Aqui, como pontos positivos principais de um veículo desse, é o seu motor também, que entrega um excelente desempenho, um ronco ali bem característico de motores cinco cilindros, para quem gosta, quem é mais entusiasta, não é verdade? Vai curtir bastante o desempenho e o ronco desse motor aí. Até bem confiável, eu diria, um motor bem robusto, se tiver sido bem cuidado. Além disso, é um carro que entrega uma excelente lista de equipamentos, como acabamos de ver, também de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa qualidade do acabamento interno ali, de uma forma geral, também materiais de excelente qualidade ali nos revestimentos, porta-malas de boa capacidade, carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, conta com suspensão multilink na traseira. Então, ao mesmo tempo que passa excelente estabilidade, passa também um bom nível de conforto ao rodar. Também de ótimo prazer ao guiar para quem gosta da pegada, por essas outras razões, carro é de bom custo-benefício. Mas é claro que tudo isso vem com o seu preço. Manutenção é cara, tenha isso em mente. Tudo nesse carro é um pouco mais caro. Motor, câmbio, suspensão traseira, né? Multilink exige alinhamento periódico preventivo. Se for trocar as buchas, também prepare o bolso. Usa buchas em maior quantidade, buchas hidráulicas, que se você não fizer a substituição quando elas estiverem dando problema ali, estiverem com desgaste, com folga, os pneus traseiros é que vão pagar o preço e vão sofrer um desgaste irregular. Então, fique ligado nesse detalhe. É um carro que exige uma mão de obra um pouco mais especializada, tem muitos sensores ali, muita tecnologia embarcada, muitos módulos ali de controle, de conveniência, de conforto, que se o seu mecânico não estiver preparado ali com o ferramental, com o scanner necessário para fazer uma boa manutenção nesse carro, também vai te dar muita dor de cabeça. Além disso, naturalmente, é um carro que vai entregar um consumo de combustível mais elevado, é claro, né? Seguro também é difícil de fazer. Peças de acabamento externas também têm o seu preço mais elevado. Por exemplo, se vier ali com os opcionais de faróis de xenon, já ali de cara os faróis são mais caros, lâmpadas são mais caras, se você precisar fazer uma substituição também vai gastar mais grana, e isso também influencia no preço do seguro. Por essas e outras razões, hoje está um carro mais desvalorizado pelo seu ano de fabricação. Como eu disse, entrega muito pelo ano de fabricação, pelo porte e pelo preço aí de tabela, né? Mas é claro que você vai ter um pouco mais de dificuldade quando quiser revender. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para a sua garagem? Ficou faltando alguma outra Station Way, alguma perua interessante aí que eu não falei nesse vídeo? Deixe aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. Se tiverem várias sugestões, posso inclusive trazer uma parte 2 desse vídeo, por que não? E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final uma playlist com vários outros nesse formato. para te ajudar a escolher o melhor carro para a sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.